Algum biólogo sabe nos dizer o que é isso aqui. Tá cheio aqui na água de garopava, cheio. A gente sente isso batendo a gente, mas não dá pra ver direito. A gente acha que é ovo de água-viva. A gente não sabe se água-viva põe ovo. Essa coisinha gelatinosa que tá todo mundo curioso pra saber o que é, é um crustáceo chamado fronima. Na verdade, uma fase jovem dele. Quando adultos, esses carinhas são transparentes e vivem em regiões profundas de quase todos os oceanos, com exceção das regiões polares. Isso por conta da temperatura. Por isso, são chamados de animais pelágicos. Animais de região profunda. Só que quando chega a época de reprodução, as fêmeas se apropriam de pequenas estruturas de animais tunicados, como as assídias, por exemplo, que produzem umas casinhas como se fossem pequenos barris transparentes. A mamãe fronima se alimenta do conteúdo interno da assídia e usa o barriozinho pra colocar seus ovos, onde os filhotes vão nascer. Protegidos por esse barrio gelatinoso, eles passam parte da sua vida lá dentro, se modificando e recebendo comida direto da mãe. Até que chega uma hora que eles começam a migrar pra superfície pra procurar comida sozinhos e carregam o barrio junto pra onde vão. E é isso que invadiu a praia, as formas jovens procurando comida na superfície. Quando termina o desenvolvimento, eles abandonam o barrio e vida que segue. E aí E aí E aí